Como cuidar da dermatite em cachorros? Tudo rápido, fácil e barato. Quase todo mundo passa por esse problema, quando tem um cachorro da raça Dogo Argentino, Albino ou outro animal. Quando vemos o incômodo que nossos bichinhos sentem com o problema de dermatite, ficamos desesperados, tentando achar uma maneira de aliviar o sofrimento dos coitadinhos. Ficam coçando e lambendo constantemente o local afetado, devido a coceira e o ataque alérgico que tem. Tenho boas notícias, não estamos sozinhos nessa luta. As más notícias é que os ataques da alergia da dermatite atópica produzem muita coceira na pele. A maioria dos animais sofre dessa alergia. Entra ano e sai ano, seus donos se preocupam por esse problema e gastam muito dinheiro tratando com remédios e pomadas convencionais por anos e anos e nada de ver os resultados. A dermatite atópica é mais comum em cachorros do que em gatos. Se trata de uma condição em que a pele do animal coça muito, intensamente e constantemente. Pode resultar em lesões mais sérias se o animal coça constantemente. Em geral, a condição dessa lesão, de tanto coçar, causa uma hipersensibilidade na pele do animal. Alguns alimentos ou efeitos ambientais, como pólen, fungos, ácaros ou picadas de insetos. Quer provar um remédio fácil e eficaz? E barato? Você já notou que alguns produtos para os bichinhos de estimação ou nossos pets com alergia contém aveia? Porque a aveia possui propriedade anti-inflamatórias e calmante. Por isso, a continuação, te darei uma receita de banho caseiro de aveia e bicarbonato de sódio que foi muito eficiente para quem provou fazendo seus animais. A combinação da aveia e o bicarbonato de sódio ajudará a aliviar a irritação e a coceira e a diminuir o aspecto grosso da pele, devido a pele estar muito irritada e ressecada. O bicarbonato de sódio é um composto químico natural e classificado como um tipo de sal. Ele atua como um agente neutralizante, ajudando tanto na redução da alcalinidade quanto na deacidez. Sua ação é a de deixar o meio como um pH o mais próximo possível de 7, que é um pH neutro. Então vamos aos ingredientes da nossa receita? Você vai precisar de 1 xícara de bicarbonato de sódio 2 xícaras de aveia crua natural sem açúcar e sem sabor 3 xícaras de água Dependendo do tamanho do animal, pode dividir ou dobrar os ingredientes da receita. Mas sempre e quando, respeite a mesma fórmula de 1 parte de bicarbonato para 2 partes de aveia e 3 partes de água. Se sobrar a mistura após aplicar, não guarde. Não se pode reutilizar. Toda vez que for dar o banho, tem que fazer uma nova receita. Porque a aveia e o bicarbonato perdem as propriedades rápido e não surge efeito no tratamento. Se você deixar guardado, ele não vai surtir efeito. Se tiver a farinha de aveia, ótimo! Mas se não tiver a farinha, serve a que você tenha mesmo em flocos. É só você triturar no liquidificador ou no processador e deixar ela fininha como uma farinha. Misture a farinha de aveia com o bicarbonato de sódio e a água e reserve. Em seguida, dê um banho no cachorro com água morna, com sabão de coco ou shampoo de uso frequente que tenha recomendado o seu veterinário. Enxague bem o shampoo umas duas vezes. Não deixe nada de sabão, nada de shampoo no pelo. Não deixe que o cachorro se sacuda para tirar o excesso de água. Com o pelo e a pele ainda bem molhada com a água, você vai abrindo os pelos, aplicando a mistura por todo o animal. Sempre chegando até a pele. Evite o produto nos olhos do animal. Deixe atuar por 15 minutos. Passados os 15 minutos, enxague bem com bastante água fresca. Se pode repetir esse tratamento por até duas vezes na semana. Espero ter ajudado. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.